Você está no início do atendimento, mas você quer saber sobre a cliente, é uma anamnese. Então, você vai usar lá um instrumento próprio para você levantar os dados sobre aquela cliente. Agora, se você não sabe nada dela, como que você vai aplicar alguma coisa, entendeu? Não tem algo... Olha, começou... Olha, qual é o seu nome, Juliana? Juliana, responde isso aqui para mim. Não é assim que funciona, né? Então, você vai ter que primeiro ter informações e aí, a partir do seu conhecimento, enquanto profissional, poder olhar para os instrumentos, né? Que você vai já saber sobre eles e aí você vai dizer, bom, o mais apropriado para uso neste momento é esse aqui. E aí você escolhe e aplica aquele que você entende que é necessário naquela hora. Por isso, igual aqui a gente está falando de psicologia perinatal, porque é um canal de psicologia perinatal. Não é simplesmente pegar todos os instrumentos de psicologia perinatal e sair aplicando na cliente, sem um objetivo, sem uma lógica, sem um motivo, um porquê. Por isso que psicólogos não perinatais... Não adianta eu falar assim, ó, você não é psicólogo perinatal, usa esse instrumento aqui que vai te ajudar. Não vai te ajudar, você não é perinatal, você não vai conseguir saber o que fazer com o instrumento depois. Tá, você vai ter o resultado ali, a resposta. E depois, o que você faz se você não é psicólogo perinatal? Você precisa ter conhecimento, porque você precisa saber qual instrumento aplicar, por que aplicar, como interpretar e o que fazer, que ação você deve tomar ali, né? Qual é a intervenção que você vai realizar ali. Porque senão, você vai aplicar o instrumento e aí você não vai poder dar continuidade no atendimento. Você vai ter que encaminhar para um psicólogo perinatal depois, né? Porque existem formas de você conduzir os atendimentos quando você identifica algum tipo de sinal de alerta ali. E quem tem esse conhecimento, né? É o psicólogo que tem o conhecimento específico naquela área.